Olá querido tuto, nesse vídeo eu vou te ensinar 5 coisas que você faz errado com seu gato que talvez você saiba e faz mesmo assim ou você não sabe e agora você vai aprender e não vai fazer mais Todo mundo sabe que os gatos são seres incríveis, maravilhosos, que dão carinho sim que a gente sabe disso, quem é gateiro sabe, só que tem um gato que não sabe disso Então, tem algumas coisas que você talvez não saiba e eu preciso te explicar nesse vídeo Primeiro, o seu gato está miando, ele quer comida? Não, talvez ele não quer comida gente Talvez ele queira um carinho, ele queira te chamar atenção, ele queira que você limpe a caixinha de areia dele Nem sempre ele quer comida, às vezes ele quer te chamar, deixa eu contar uma história que é bem legal pra você Todo dia a minha clínica é em cima da minha casa, na verdade a minha casa é embaixo da clínica Porque a clínica é no nível da rua e a casa é embaixo E às vezes tem dia que eu fico até muito tarde lá em cima, na clínica E as gatinhas, elas vão lá, elas vão me procurar Elas me querem, elas querem ficar perto de mim Não sei se tá dando pra ver, mas a Mari tá aqui, ó Do meu ladinho, ó, o rabinho dela vai aparecer Ela tá aqui do meu lado Ela não gosta que pega muito nela Ela gosta de ficar perto da gente Mas não quer que fique pegando muito não Chega um certo horário As gatas chegam lá em cima Ela fica meando, me procurando Miau, 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 miau Um meado forte me chamando Quando elas me veem, elas fazem assim Miau Bem baixinho, tipo Te encontrei, mamãe, sua linda É assim Algumas vezes não tem ração no pote de comida E elas foram lá E ela tem até a sorte principalmente, né? O que que ela faz? Ela chega lá e me dá uma mordiscadinha Se ela me der uma mordiscadinha, eu já sei que ela quer comer Então é muito importante você entender O que que o seu gato tá querendo comunicar com você Nem sempre é comida E já que a gente tá falando de comida Então vamos lá à segunda dica Não mistura a ração velha com a ração nova Que os gatos não gostam Eles ficam enganados É, o ideal é sempre você colocar a medida de ração Que o gatinho quer comer Por quê? Como eu falei na dica 1 Você acha que o gato está minhando Porque ele está com fome Ele quer comer E às vezes não é que ele tá com fome Ele tá querendo o seu carinho Então você não precisa ficar misturando A ração velha com a ração nova E às vezes você vai lá Faz isso E ele come Não porque ele tá com fome Porque não era isso que ele queria Sim porque você colocou uma ração nova Ela veio cheirosa E ele vai lá e come Então não preocupe com isso Entenda um pouquinho mais do seu gato E vê se ele realmente tá com fome ou não O ideal é deixar sempre um pouquinho de ração Para que eles consigam se alimentar de forma correta Eu aqui coloco Eu sempre deixo ração porque são 3 gatos E aí eu sempre deixo ração Mas eu não coloco muita ração Eu já coloquei aqui nesse canal Um vídeo explicando do comedouro alto Então você vai clicar aqui em cima nesse link E vai lá Assiste esse vídeo primeiro Depois você vem aqui nesse link Vou colocar o link na bio também Para facilitar para você Você vai lá e vê sobre comedouro alto Que é um negócio assim bem legal Que inclusive a ração Que eles não gostam de ração Que elas ficam no pote do lado Porque o bigode do gato encosta na beirada Então eles não vão comer Eles vão comer só no meio Então ela vai descer e vai comer Mas vai lá no vídeo Que não é só isso Que tem várias outras coisas Que são super importantes Para você entender a importância Ficou até importante A importância do comedouro alto Terceira Os gatos adoram uma torneira Uma pia Isso é bom Isso não é ruim Porque vai incentivar o gatinho a beber água Só que eu preciso te lembrar Uma coisa que é importante Os gatos precisam ser incentivados a beber água A todo momento Então eu te recomendo Colocar vários potes De tamanhos diferentes na casa Para você ter água à vontade Para o seu gato E ele gostar de beber O que eu faço aqui? Eu deixo de abrir a torneira Para as gatinhas beber água? Não Porque eu gosto Eu acho carinhoso É um momento ali Que eles gostam Que eles sentem prazer E eu vou fazer um outro vídeo Eu quero que você comente aqui embaixo Se você sabe o porquê Que os gatos bebem água na torneira Vou fazer um outro vídeo pra você Mas eu quero que você me pergunte aqui Se você tem essa dúvida E antes disso, né gente Eu tô falando Não falei pra você curtir esse vídeo Inscrever no canal E encaminhar pra outras pessoas também Que podem estar comentando esses mesmos ídolos A minha gata Quando ela toma água na torneira Ela sai tossindo Eu não sei se o seu gato faz isso Mas a Marie faz Principalmente a Marie Sorte também Mas a Marie faz mais Então Quando eu quero que ela bebe Eu tô até mudando esse comportamento nelas Ao invés de Porque eu tenho fonte Que é uma coisa também Super importante pra gato Ter as fontes Mas aqui Eu não deixo a fonte ligada o tempo todo Tem os potes de água Espalhados, né Eu tenho dois potes de água A fonte E um outro pote de água maior Em lugares diferentes E aí Quando eu vejo Que ela tá querendo beber água Na torneira do banheiro Sempre quando a gente vai no banheiro Os gatos vão atrás Eu vou Pego ela Trago ela pra fonte Ligo a fonte E ela bebe a água na fonte Por quê? A fonte É mais adequada pro gato Do que a torneira Né Porque normalmente Eles ficam numa posição ruim E aí eles preferem Preferencialmente Colocar eles pra beberem água na fonte Do que na pia do banheiro Eu já ouvi falar Que o gato não gosta Que pega na barriga dele E não gosta mesmo Que é uma parte muito vulnerável Do corpo É a parte mais vulnerável Do corpo, né E eles não gostam Então os gatos Assustam sim Na hora que você vai pegar Na barriguinha dele Sem, vamos dizer Sem comunicar Que vai pegar Tem gatos Tem gatos que são Mó delícias E eles deixam você pegar Do jeito que quiser Mas tem uns gatos Que não gostam Então vai devagarzinho Porque é uma delícia Pegando aquela pelanquinha, né E tem um vídeo Aqui no canal Explicando o que Que é aquela pelanca Que é a bolsa primordial Vai lá e vai ver Quais são as funções Dessa bolsa Tem muito vídeo Aqui no canal Então dá pra você Maratonar Escolhe o tema Tem as playlists Playlists só de cachorro Playlists só de gato Então você vai lá E assiste o que você quiser Escreve o tema Que você está procurando E na frente escreve Vete sincera Porque aí meu vídeo Vai aparecer pra você Com o tema que você quer Então vamos lá Beleza Você já sabe Que os gatos Não gostam De pegar na barriguinha E alguns podem Te arranhar E te morder Essa é uma coisa Igual eu falei No início do vídeo Cada gato É um gato Cada gato Gosta Que pegue nele De uma forma Então isso tem que respeitar Ontem A gente estava conversando Por vídeo Com a minha sobrinha E aí estava Eu, meu pai E a gatinha Em cima assim No sofá E ela estava vendo Ah ela não vai te morder não Falei não Ela está ali dormindo De boa Está tranquila Mas por que ela me arranhou Aquela vez Olha que interessante Ela tinha Ah acho que ela tinha Uns 4 anos Nessa época Ela viu Olha só que interessante Ela viu Que a gatinha Não estava bem Ela falou assim Sorte está meio esquisita Ela não está muito boa Hoje não Porque ela realmente Não estava querendo Muito carinho não E aí ela continuou Mexendo na gata E aí Eu não estava vendo Eu estava fazendo Outra coisa Não sei Eu não vi a cena Acontecer Que senão eu não ia deixar A gatinha Machucar minha sobrinha Aí ela foi E deu um tapa Na minha sobrinha E aí minha sobrinha Começou a chorar Foi embora Mas eu falei Ô Marcela Você viu que a gatinha Estava Não estava querendo Que pegasse muito nela Ela estava deitadinha Lá de boa E a minha sobrinha Que foi mexer com ela Você viu que ela não queria E ainda continuou Mexendo com ela Por isso que ela te machucou Então isso é uma coisa Muito importante também Para você saber Você conhece o seu gato Você sabe Quando o seu gato quer E quando o seu gato Não quer um carinho Não quer ficar no colo Respeita isso Porque aí Ele não vai te arranhar Ele não vai te morder E vai continuar Essa relação linda Maravilhosa De amizade Que você tem com o seu gatinho Espero que esse vídeo Tenha te ajudado A entender um pouco melhor Do seu gato Presta atenção Nessas coisas O que ele gosta O que ele não gosta Porque isso vai aumentar Ainda mais A relação de amor E carinho Que tem entre vocês Um forte abraço E lambejos